Um vídeo mostrando o pequeno Benjamim de Oliveira da Paixão de apenas dois anos andando pelos corredores do Hospital Regional de Cacual mostra que a criança baleada na cabeça em Vilhena está se recuperando sem sequelas A mãe do menino, a diarista Paula Cristina de Oliveira de 32 anos disse em entrevista à imprensa de Vilhena que o garotinho deixou a UTI onde deu entrada em estado grave após ser encaminhado pelo Hospital Regional de Vilhena Já recuperada, a mãe também ferida no mesmo ataque, a tiros disse que ainda nesta semana deve vir a Cacual para buscar a criança Ela aproveitou para agradecer as pessoas que oraram pela recuperação do filho Benjamim segue sendo acompanhado pela tia que estava ao lado dele na ambulância durante a transferência entre as duas cidades A polícia ainda não tem pistas sobre a autoria ou a motivação do ataque cujo alvo seria um rapaz de 21 anos identificado como Matheus Henrique Gonçalves Malta Paula ainda não foi ouvida no caso